Uma apreensão de máquinas caça-níqueis foi realizada pela polícia em um estabelecimento comercial no Vale do Aço. Aí ó, 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 confusão, ó. O caso foi registrado na cidade de Patinga. É, a Gisele Ferreira aqui vai chegar pra contar detalhes dessa apreensão pra gente aí. Ô Gisele, caça-níqueis, quando é que aconteceu isso aí, hein? Aconteceu durante uma verificação de uma denúncia por parte da Polícia Militar. A polícia havia ido até este bar pra poder verificar a denúncia de porte de arma de fogo. Chegando ali, Nico, a polícia cercou e também pra tentar evitar a fuga do suspeito que estaria com essa arma. Os policiais verificaram todas as pessoas, fizeram abordagem. Essa arma não foi encontrada, contudo, dentro do bar, quando foram feitas ali as buscas, os policiais militares encontraram três máquinas caça-níqueis lacradas e que estavam ligadas em local de acesso aos frequentadores do bar. O funcionário do estabelecimento informou que o proprietário não estava naquele momento. Ele ainda confirmou que tinha conhecimento dessas máquinas que são proibidas. Elas foram apreendidas e o nome do dono do bar citado na ocorrência, juntamente com o funcionário, foram colocados ali na ocorrência para comparecimento em juizado especial. Nico, volto com você.